Boa noite aos que acompanham mais uma sessão do Festival de Livros e Autores da Editora da Universidade Federal da Bahia. Durante o congresso em homenagem aos 75 anos da UFVA, a editora realiza 20 novos lançamentos que ocorrem em 10 sessões. Hoje nós realizamos a terceira e última deste dia, com a participação dos autores de dois títulos, Educação Brasileira, uma utopia do fragmento em curso, organizado por Maria Tereza Marcílio e Marilu Fontoura de Medeiros, e Nomes Próprios, Abordagens Linguísticas, de Natival Almeida Simões Neto. Eu passo a palavra, então, para Maria Tereza e Marilu, que irão fazer a apresentação desse título, Educação Brasileira, uma utopia do fragmento em curso. Desejo a todos uma boa participação e passo, então, a palavra para que elas falem sobre esta obra tão importante. Obrigada. Boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer enorme e com muito orgulho nós duas, eu e Marilu, estamos participando desse congresso em homenagem aos 75 anos da UFBA, e sabemos que está sendo uma programação maravilhosa e também agradecemos à Edufiba esse espaço e saudamos em nome de Flávia García Rosa, que é a organizadora e a coordenadora da UFBA, por essa oportunidade de apresentar aqui o nosso trabalho. Eu sou Maria Tereza Marcílio, eu sou de Salvador, sou regressa da UFBA, licenciada em pedagogia, e terei todo o prazer de apresentar esse livro hoje, vou passar para a Marilu para ela se apresentar, e aí a gente começa a conversar sobre o livro. Então, com a palavra, Marilu. Boa noite, boa noite a todos, a todas, e dizer da satisfação de estar participando desse congresso, essa homenagem que se faz a uma universidade brasileira, uma universidade que merece todo o nosso respeito e que faz a... é importante de se salientar que nós duas, vamos dizer assim, somos originárias de universidades públicas. A Maria Tereza formada pela Bahia, pela Federal da Bahia, eu formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre e trabalhamos juntas, né, e no meio disso tudo construímos esse livro que, ora, estamos, não é, lançando e apresentando. Eu sou, como já disse, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formada em... na licenciatura em pedagogia e com doutorado em educação. Então, eu passo a palavra para a Maria, é uma satisfação estar aqui com vocês e passo a palavra a Maria Tereza para ela poder iniciar falando um pouco da nossa caminhada para construir esse livro como uma utopia, né, em curso. Então, é importante dizer que Marilu falou, nós fomos, somos, continuamos companheiras de lutas e de trabalhos, mas estivemos juntas no MEC na década de 80, início da década de 80, final da ditadura militar, naquele momento em que já se anunciava uma abertura, né, conforme o... a época ocupante do Palácio do Planalto, o Geisel, o Ernesto, o general Ernesto Geisel, uma abertura lenta, gradual... E progressiva. E progressiva, que se fazia, né? Tivemos a... a felicidade de termos como ministro o Eduardo Portela, baiano aqui de Feira de Santana, mas que à época morava no Rio e foi chamado para ser ministro e que era um intelectual aberto e progressista e que ficou pouco tempo no MEC, como era de se esperar, de um intelectual progressista, mesmo em final de ditadura, mas que conseguiu abrir muitas coisas. E é importante dizer que aquela época, é preciso se quem viveu a ditadura, e nós duas vivemos ela ao longo... todo o tempo, que ela não era um bloco monolítico. Então, ao final, ao início da década de 80, nos finalmentes da ditadura, do governo da ditadura, já havia muitas fragilidades, né? E, obviamente, dentro dos ministérios, havia muitas resistências de assessores, de funcionários, de concursados ou não concursados, que já... que desde sempre, alguns e outros, no momento em que chegaram lá, questionavam e batalhavam por um ambiente democrático, né? Por uma outra realidade. E é nesse contexto, é desse contexto que o livro se origina. O livro, na verdade, é... ele começa, a ideia começa de um programa que se foi gestado na época, numa coordenação da Secretaria de Ensino Superior, que Marilu coordenava, a Coordenação de Ciências Sociais, Humanas e Sociais, né, Marilu? Exato, exato. E eu estava nessa coordenação, como assessora, como técnica, e me coube a tarefa de coordenar esse programa, a convite da própria professora Marilu, assim como do subsecretário, a época, o professor Gilberto Medeiros, e do secretário da SESU, que era o professor Tarsísio Dallacento. Havia a ideia de... já se discutia desde aquele momento, aliás, desde antes, em 1980, o MEC mesmo havia promovido seminários em todo o país para discutir a questão da pedagogia e das licenciaturas. A área de educação dentro das federais sempre foi uma área ainda em debate e em disputa, como até hoje, né? Então, não era uma área muito prestigiada, não é uma área muito prestigiada, e sempre foi uma área muito demandada. A ideia de aproximar a universidade do ensino básico, da educação básica, naquela época, ensino de primeiro e segundo graus, era um desafio e era uma demanda urgente, como ainda é. E a ideia surgiu dentro da SESU, pelo Tarsísio Dallacento, pelo Gilberto Medeiros e pela Marilu Medeiros, de se fazer um programa que aproximasse essas duas extremidades do sistema de educação do Brasil, a universidade e o ensino, à época chamado de primeiro grau, que era, hoje, o ensino fundamental. Então, batalhou-se por um recurso que se foi conseguido no FNDE, conseguiu-se uma conversa com a secretaria, à época chamada de ensino de primeiro e segundo graus, que, junto com a secretaria de ensino superior, conseguiram botar para funcionar esse programa. E dentro dessa estrutura, SESU, subsecretaria, coordenação de ciências humanas e sociais, eu cheguei para coordenar o programa. Então, foi um programa muito caro para mim e, no caso, para a Marilu, que era a coordenadora, e que a gente se envolveu muito em abrir a universidade para escutar e para dialogar com os professores da educação básica. Foi um programa que tinha uma conotação muito diferente da época, na época, como até hoje ainda é, mas na época muito cristalizada, de que o ensino superior, que era um ensino financiado pela União, chamado de ensino superior, tinha um prestígio e uma... Uma aura, né? Dentro do MEC, de muita valorização. E o ensino de primeiro e segundo graus, que era ligado aos estados e municípios, que estava sem financiamento federal, porque a gente ficou desde a 5692, de 71, que acabou com o financiamento federal para o ensino básico. Até a emenda Calmon, que foi no início, mais adiante da década de 80, não havia financiamento federal para a educação básica, que ficava inteiramente na mão dos estados e municípios, que nós sabemos que são os entes subnacionais, que são os entes com menos recursos. Então, havia uma diferença de prestígio, uma diferença de reconhecimento, uma diferença de financiamento muito grande. E, ao mesmo tempo, havia um certo ar de superioridade da universidade em relação ao conhecimento produzido dentro da educação básica. Esse programa teve uma característica, eu diria hoje, usando os termos da época, subversiva, de romper com essa concepção de ensino superior e educação básica. Ele foi construído para uma aproximação dessas duas extremidades, mas uma aproximação em que a universidade não chegasse como a dona do saber, não chegasse como quem tinha algo a ensinar, mas sim como uma parceira de reflexão, de discussão, de entendimento e de construção conjunta de um saber sobre como fazer a educação básica no país. Então, na época, o programa tinha uma característica, eu diria, muito subversiva, inclusive não muito bem vista, a princípio, pelas próprias universidades, e vista com uma certa desconfiança pelas secretarias. E, a partir de um trabalho que foi feito por nós aqui, de construção de confiança, de estabelecimento de um diálogo muito aberto, que também não era comum no MEC, a gente ouviu várias vezes que nós não parecíamos o MEC. Eu me lembro que uma vez a gente foi para um encontro regional e uma pessoa, muito tranquilamente, uma professora de universidade me disse assim, a gente estava esperando vir uma senhora de terninho com uma flor na lapela, de salto alto, para conversar com a gente. E a gente não era isso, desde a parte física à parte da forma como a gente trabalhava. E isso rompeu... E muito menos para dizer como fazer, não é? É, rompeu várias barreiras, e o programa foi crescendo, que nem a história da galinha ruiva, que ninguém queria saber no início, e, no fim, todo mundo queria participar, porque ele foi tomando corpo. E aí eu vou passar para a Marilu, porque ela pode contar um pouco dessa história, do quanto ele cresceu e de como ele se fortaleceu como uma ação de ponta e uma ação que trouxe resultados imediatos e a longo prazo. Nós, como a Tereza bem colocou, foi um programa que nasce timidamente, mas com uma abordagem essencialmente transgressora, na medida em que a diferença do que se vinha fazendo, que era o MEC trabalhar com as universidades, com a pós-graduação, mas ele se voltar não só para esses redutos de pesquisa, mas incluir nesse todo as instituições como um todo, não só aqueles que se colocavam como pesquisadores, mas todos que, de alguma maneira, estavam fazendo alguma pesquisa e algum trabalho na sua localidade. E isso, como a Tereza disse logo de início, foi muito contestado, porque o que representaria? Quer dizer, representaria também uma parte de recursos que seria redistribuído entre outros entes da federação. Mas foi algo que também foi uma aprendizagem para o grupo da própria universidade. e o que nos deixou muito satisfeitos a cada passo que nós íamos dando e a cada passo que nós íamos completando no sentido de construir essa parceria, esse diálogo e essa ideia de que todos nós estamos trabalhando com o outro, nem para o outro e nem dizendo ao outro o que ele fazer. E nós tivemos a participação praticamente de todas as universidades de todo o país, cada uma delas com projetos múltiplos em diferentes áreas, áreas de comunicação e expressão, como era chamado, nas áreas de matemática ou áreas de ciências, como também era chamado, e na área de alfabetização. E algo que caracterizava muito esse início da década de 80 é que nós tínhamos ainda escolas e uma distribuição das escolas com uma denominada área rural. Então, nós enfatizamos também nessa época o que nós chamávamos a educação rural, sem ter a ideia de uma educação de menor qualidade. E, por outro lado, isso nos obrigava a trazer um conceito que teria que ser desenvolvido e multiplicado e amplificado em todas as instituições, que era a ideia de cultura, retrabalhar a ideia de cultura como essa produção que se faz nas pontas e que ela passava sempre por um ar de erudição e uma desvalorização daquilo que era feito como uma prática, sabendo que toda prática tem em si uma teoria que está subjacente a ela. E aí vocês também devem estar se perguntando, imagino, quando vem o título Uma Utopia do Fragmento em Curso, nós nos questionamos muito em relação a isso, porque o que significava? Quer dizer, nós vimos naquele momento um desalento em relação à ideia de totalidade, de mudança das instituições como um todo, que seria uma perspectiva mais dialética, de retrabalhar o todo e as partes para compor um novo todo, que seria qualitativamente diferenciado do anterior. E essa crise da totalidade que se mostrava, inclusive com a própria ditadura, se mostrava como sendo algo com uma certa impossibilidade, ela entra num processo de lidar com a utopia, mas lidar com a utopia com aquilo que o Florestan Fernandes falava como uma mudança antecipada, ou com a utopia nos seus fragmentos, o que significa. e lidar não só com as ideias, nem com a teoria, mas lidar com as pontas, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista das práticas. E captar lá na ponta, lá nas práticas, que teoria realmente estava sendo empregada, como se estava conseguindo fazer com que o processo de dignidade, de cidadania se instituísse junto à escola, hoje o ensino fundamental, e como a universidade fazia este papel, como ela se colocava como parceira, como produtora junto desse diálogo que teve que ser construído e que a universidade pagou para ver e entrou no jogo. E o que significa, vamos dizer assim, então, esse fragmento, esse fragmento é lidar o que tinha na época, o que nós víamos do ponto de vista na época em que trabalhamos nesse tópico, é que não era simplesmente uma busca de uma mudança de todas as instituições, a ideia do mudar o mundo, mas a ideia do mudar o mundo como um fragmento em que cada parte vai se conectando uns com as outras. O que hoje a gente poderia talvez dizer com as ideias do Foucault, do Deleuze, do Guattari, que é a produção de risomas, é funcionar como a gente funciona pelas redes. Não há propriamente um centro, mas há múltiplos centros, há múltiplos setores, há múltiplas linhas, há múltiplas linhas de fuga e por aí vão se dando as mudanças. Então, esse é o objeto que nós temos para convidá-los a ler este livro, que é composto por cerca de 15 capítulos. E aí, não sei se a Tereza quer trabalhar algum pouco falando sobre as partes do livro. eu ter. Então, eu me lembro também, falando ainda sobre a utopia do fragmento, uma vez visitando escolas de ensino básico, de educação básica no Canadá, eu me lembro que eu vi escrito em uma sala de aula de primeira ou segunda série, eu não me recordo, um cartaz assim, em inglês é óbvio, o professor muda o mundo, um aluno a cada vez. Então, eu acho que a utopia do fragmento se traduz nesse cartaz, né? A gente não tem a pretensão de mudar tudo de uma vez, a gente percebeu que a ditadura inclusive ajudou a gente a ver isso, que você não consegue mudar o todo, mas você, mudando pequenos pedaços, o risoma, como o Marilu falou, eles vão se comunicando e você consegue provocar mudanças. A pergunta que eu acho que pode ser feita é por que trazer esse assunto de 40 anos atrás para hoje? Por que nós nos motivamos a construir esse livro? Eu diria o seguinte, primeiro a gente tinha um acervo enorme produzido à época, relatórios, nós tínhamos uma equipe de consultores fantástica, representantes de várias universidades, pessoas que à época estavam na ponta discutindo as questões de formação docente, dessa história de como é que a educação básica pode, como é que a universidade pode dialogar com a educação básica, então nós tínhamos uma equipe muito potente e o programa tinha esse viés democrático de dar voz a quem está nas pontas, então a gente promoveu inúmeros, todos os anos, o projeto durou três anos, nós fazíamos encontros regionais em todas as regiões do país, que juntava todo mundo que estava trabalhando, das universidades e das secretarias, porque tinha que ter compromisso assinado pelos secretários municipais ou estaduais, e tinha representantes da educação básica e do ensino superior nos encontros regionais, promovíamos encontros por área de conhecimento, então tinha encontro de alfabetização, encontro de matemática, encontro das ciências, encontro de artes, encontro específico ou encontro de comunicação e expressão, porque aí ia para outras séries além da alfabetização, então era uma movimentação permanente das universidades e das escolas, das secretarias que tinham se comprometido com o programa, e isso resultou num acervo de documentos, vários artigos foram publicados à época, o programa foi apresentado em vários eventos da universidade, várias conferências de educação, muita apresentação, então nós tínhamos, entre nós duas e outras pessoas, nós tínhamos um acervo enorme de produção, muito rica e interessante. Ao mesmo tempo, a gente percebeu quanto o país caminhou, porque quando a gente pensa, esse programa foi pensado, realizado, pré-constituição de 88, pré-LDB, e ele sinalizou para muita coisa que depois se tornou lei, se tornou marco legal. Por que a gente resolveu trazer ele agora? Porque a gente percebeu que esse caminho que foi percorrido de grandes avanços da educação, principalmente da educação básica no Brasil, tem a ver com essa semente plantada na década de 80. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo esse terror de retrocesso, esse terror de retorno antes da Constituição. A gente vê os projetos de lei e as PECs que ameaçam a toda hora essa construção imensa e muito difícil da educação básica no Brasil. Então, a gente pensou que era interessante recuperar para mostrar a força que aquilo teve numa época difícil, que foi a ditadura, o quanto se caminhou e como não pudemos deixar que isso se perca por uma péssima gestão e por uma intenção de destruição que está em vigor no país hoje, de destruir a educação, de perseguir professores, de não dar recurso para pesquisa e para o ensino, de desmontar todo o edifício que foi construído para a educação pública brasileira. Então, nós procuramos os que estavam lá naquela época, que ainda estão por aqui, que podem participar, e procuramos pessoas que estão hoje, que alguns deles nem conheciam o programa, mas que são representantes ou que são pessoas que no presente traduzem aquelas ideias. E achamos que esse livro era importante exatamente para marcar essa posição de que nós não podemos deixar retroceder, que o avanço que se fez na ditadura e que se concretizou ao longo desses anos não pode voltar atrás. Então, é essa a essência do livro. Nós temos alguns dos capítulos, supondo, nós temos capítulos escritos por pessoas que trabalharam conosco na época, como o Pozenato, José Clemente Pozenato, a própria Regina Zilbermann, e trabalham as questões tanto de cultura como de linguística. E o mais importante, temos a contribuição do Antônio Carlos Ronca com as políticas estruturantes, quer dizer, são capítulos bonitos de se ver e que trabalham a data do hoje. a Regina e Pozen vêm com a visão de 30 anos, 30 anos atrás e travasem a experiência do hoje também. E aí eu gostaria de dizer que muito do livro, nos seus 15 capítulos com experiências múltiplas em educação infantil, na educação básica, na relação com a universidade, é que muito nos... Como a Tereza disse, a gente não pode abandonar o posto e aí nós temos um escritor nosso, o Érico Veríssimo, que dizia, quer dizer, se eu não tiver, eu acendo luz continuamente para dizer que eu continuo aqui no meu posto. Se eu não tiver luz, eu acendo velas. Se eu não tiver velas, eu acendo fósforos para dizer que eu continuo aqui, ativa, e vindo presente para lutar por uma educação de qualidade, laica, gratuita e com cidadania e dignidade. Pois é, chegamos ao final da apresentação da Maria Tereza e da Marilu, um tema realmente, como elas disseram, retomada de algo que, de fato, não só pela questão da memória precisava ser resgatado, mas também para servir de inspiração para os dias de hoje e reflexão também. Aqueles que quiserem adquirir este livro, eles já estão disponíveis, o livro já está disponível na Amazon, na estante virtual e também através do WhatsApp da Edufiba, o 9732 2726. Para Salvador, nós fazemos entrega praticamente no mesmo dia e agradeço, então, a vocês por essa participação, o livro está lançado, o livro está circulando e vai circular muito mais. Parabéns por mais uma obra importante para a área de educação. Vamos dar continuidade, convidando agora o Natival Meida Simões Neto para nos falar sobre nomes próprios, abordagens linguísticas. Boa noite, Natival. Boa noite, Flávia. A palavra para a apresentação do livro, então. Quero, primeiramente, agradecer à Edufiba e parabenizar por esse evento, esse congresso que acontece sempre de maneira muito potente, muito importante, impactante. Quero agradecer à Edufiba também pelo convite para fazer, enfim, esse lançamento do nosso livro que foi lançado no Congresso de Linguística Histórica em julho, mas que é a primeira vez que ele vai ser apresentado sob a coordenação da Edufiba. Então, eu vou passar aqui, eu fiz uns slides, não sei se já estão sendo compartilhados aí. Ok, obrigado. Agora estou vendo aqui. Então, esse livro, Nomes Próprios, Abordagens Linguísticas, é um livro organizado pela professora Juliana Soledade da Ufiba, em exercício na UMB atualmente, e por mim. A professora Juliana Soledade foi minha orientadora de mestrado, de doutorado. E esse livro reúne esforços de vários autores, traz 14 textos, com variadas temáticas sobre os nomes próprios, e eu vou apresentá-lo aqui, de maneira que espero que seja convidativa para quem quiser, mais tarde, ter a oportunidade de ler este livro. Então, contextualização da obra, como estudar os nomes próprios, o projeto, o dicionário de nomes em uso no Brasil, coordenado pela professora Juliana Soledade, e a organização da coletânea, nomes próprios, abordagens linguísticas, comentários sobre os desafios da organização e o conteúdo dos capítulos. Primeira coisa, como estudar os nomes próprios? A nossa coletânea, ela recebe o nome, nomes próprios, abordagens linguísticas, não é à toa, porque os nomes próprios são objetos de estudo de várias áreas de conhecimento. Você encontra debates sobre debates sobre nomes próprios em áreas como o direito, quando trata do registro civil, a história, quando fala, por exemplo, do apagamento de nomes no período da colonização, a filosofia, trata também das questões filosóficas acerca dos nomes próprios, a filosofia da linguagem, a psicologia, muitas vezes, dentro de uma abordagem de conflitos, existem trabalhos, por exemplo, que refletem o impacto de um filho receber o mesmo nome do pai, o meu caso, por exemplo. Então, existem vários debates sendo feitos sobre os nomes próprios e dentro da linguística também existe esse debate. E aí, dentro da linguística, a área que se dedica a esse estudo é a onomástica. A onomástica é o ramo da lexicologia, por lexicologia entendamos a área, o estudo científico do léxico, do vocabulário, do conjunto de palavras da língua, que se dedica à investigação dos nomes próprios, sejam nomes de pessoas, sejam nomes de lugares. Na nossa história, pensando assim, na constituição bibliográfica, existem movimentos pontuais para os estudos onomásticos e o primeiro que eu destaquei aqui foi a publicação da obra Antroponímia Portuguesa de José Leite de Vasconcelos em 1928. É uma obra extremamente decisiva para o trabalho de antroponímia em língua portuguesa. Foi, inclusive, José Leite de Vasconcelos a primeira pessoa a utilizar o termo antroponímia para esse estudo no português. Por antroponímia, entendam aí o estudo dos nomes de pessoas. Do outro lado, nós temos a toponímia, que seria o estudo dos nomes de lugares. E se destaca o projeto Atlas Toponímico do Brasil, da professora Maria Vicentina da Maraudic, da USP. É um projeto extremamente consagrado nos dias atuais, com a equipe vasta que se distribui por todo o Brasil. Nós temos equipes, por exemplo, aqui na Bahia, nós temos o Atlas Toponímico da Bahia, que é coordenado pela professora Celina Abad da UNED. E todas essas equipes regionais vão seguindo os mesmos percursos metodológicos dessa equipe iniciada pela professora Maria Vicentina da DIC. Em relação a obras lexicográficas, ou seja, dicionários que se voltem aos nomes próprios, eu destaco aqui alguns dicionários etimológicos de nomes e sobrenomes de Rosário Mansurguério, de 1947, dicionário etimológico da língua portuguesa, tomo 2, de Antenon Nascentes, da década de 50, e o dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa, em 3 volumes, de José Pedro Machado. Nós temos algumas, não podemos dizer que não existam obras sobre a onomástica no português, mas se comparado a outras áreas de estudos dentro dos estudos da linguagem, ainda é uma área de pouco interesse entre os pesquisadores. Então, nós temos alguns, tirando esse projeto aplastopolímico do Brasil, nós não temos grandes projetos consolidados no Brasil ainda, que se volte à onomástica, principalmente aquela parte que se volta aos nomes de pessoas. Nós vemos aí que a obra clássica, a antroponímia portuguesa, reflete a antroponímia de Portugal, e isso na década de 20. as próprias obras lexicográficas, mesmo algumas tendo sido escritas no Brasil, produzidas no Brasil, não refletem a diversidade antroponímica e os processos históricos que aconteceram na atribuição de nomes, no processo de atribuição de nomes de pessoas no território brasileiro. Então, por exemplo, se eu for procurar uma informação de nomes como o meu nome, Natival, Adeita, Luira Nildes, Fred, Soarevaldo, Edvalda, esses nomes que são típicos ou nomes mesmo de mistura do pai e da mãe, são informações que muitas vezes nós não vamos encontrar nessas obras clássicas. Então, ainda falta um tratado para esses nomes inovadores para a descrição desses nomes inovadores no Brasil. É nesse sentido que aparece o projeto de dicionário de nomes em uso no Brasil, coordenado pela professora Juliana Soledade, que é a coordenadora do livro, e que tem uma equipe que conta com as co-coordenadoras, Patrícia Vieira Gomes, do INEP, Antônia Vieira dos Santos, da UFBA, e pesquisadores como Letícia Rodrigues, que faz doutorado hoje na USP, mas que fez o TCC sob orientação das professoras Juliana e Antônia, Maílson Lopes, que é professor da UFBA, Mariana Fagundes, professora da UFES, e eu, Natival Simões Neto, também professor da UFES. Como consultores do projeto, aparecem os professores Alexandre Timbani, da Unilab, Ana Isabel Bulhon Agrelo, da Universidade Santiago de Compostela, na Galícia, Espanha, Carlos Alexandre Gonçalves, da UFRJ, aqui no Brasil, Graça Maria Rio Torto, da Universidade de Coimbra, Manuel Domingos, da Universidade Agostinho Neto, de Angola, e Mário Eduardo Viaro, da USP, aqui no Brasil, também. Essa equipe mostra que é um projeto, que se trata de um projeto internacional, que abarca profissionais de diferentes países, e dentro do território brasileiro, embora exista uma concentração grande no estado da Bahia, contamos com consultores de outros estados também. E cada consultor tem um papel importante no desenvolvimento do projeto. O professor Alexandre Timbani nos ajuda no processo de comparação entre antroponímia brasileira e antroponímia moçambicana. A professora Ana Isabel Agrelo, a nossa antroponímia com a antroponímia galega. O professor Carlos Alexandre Gonçalves nos ajuda com a parte de processos morfológicos, assim como a professora Graça Maria Rio Torto, e também nos ajuda na comparação da antroponímia brasileira com a antroponímia portuguesa. O professor Manuel Domingos nos ajuda na comparação entre antroponímia brasileira e antroponímia angolana. E o professor Mário Eduardo Viaro, na parte que se volta para a etimologia, já que ele é um especialista dessa área. Então, cada consultor, cada pesquisador se insere em uma vertente, em uma interface dos nomes próprios, com questões que sejam do seu interesse particular. Os estudantes, nós também contamos com vários estudantes, eu coloquei aqui alguns, da UNB, da UF, da UFBA, muitos deles são voluntários, alguns recebem bolsa do Permanecer, bolsa do CNPq, e tem alguns também que já estão no mestrado, cursam mestrado ou na UNB, na UFs e na UFBA. Então, contamos aí também com a colaboração dos estudantes para tocar esse projeto. Então, o livro Nomes Próprios e Abordagens Linguísticas surge no âmbito desse projeto de dicionários de nomes em uso no Brasil. No entanto, quando foi aberto o Edital, Suzana Alice Cardoso, ele foi um livro publicado, graças a esse Edital, publicado em 2018, o projeto estava no seu primeiro ano. Então, assim, não tinha grandes resultados de pesquisa ainda para oferecer uma prévia do dicionário, nada disso. Os primeiros estudantes de iniciação científica ainda estavam acabando seus projetos, mas os pesquisadores envolvidos, aí vale ressaltar nesse sentido, já tinham trabalhado com nomástica de alguma forma. Então, assim, mesmo fora do escopo, fora da perspectiva do projeto, já existiam trabalhos sendo realizados nessa linha de pesquisa. Então, o livro permitiu que a gente reunisse, que Juliana e eu reuníssemos, convidássemos outros colegas, alguns fazem parte da equipe, vocês vão ver, outros externos, para que escrevessem sobre os nomes próprios, e não necessariamente sobre nomes de pessoa, porque o projeto dos dicionários, ele se volta à perspectiva dos pré-nomes em uso no Brasil. no entanto, o livro, ele abarca muitas outras temáticas, da toponímia, e não necessariamente da parte dos nomes próprios, essa perspectiva mais ligada à elaboração do dicionário. Então, nesse sentido, a universidade, a unidade e a diversidade caminham juntas, na constituição desse livro, porque, embora tenhamos uma unidade de trabalhar com nomes próprios, dentro dessa unidade, nós temos uma diversidade de temas, como vocês verão logo a seguir. Optamos por não restringir o livro, a análise de antropônimos, assim, a trabalhos tanto da antroponímia, antroponímia ou antroponomástica, quanto da toponímia toponomástica. autores que contribuíram com a obra, nós temos a professora Juliana, eu, Letícia, Mário Eduardo Viaro, que também fazem parte da equipe, Vitória Benfica da Silva, que faz doutorado na UFRJ e seu orientador, Carlos Alexandre Gonçalves, que é consultor do projeto, Yasmin Conceição Borges, que faz mestrado na UFBA, e Antônia Vieira dos Santos, que é integrante do projeto. Vitória Regina Italiano Alves, que é orientando a da professora Juliana na época de Iniciação Científica. Matheus Calci Ferreira Gomes, também orientando a da professora Juliana. Capítulo 8, Juliana Soledade, Ivani Coutinho, Ivani também orientando a da professora Juliana. Professor Mário Eduardo Viaro, que é nosso consultor em assuntos relacionados à etimologia. Rosana Brito, que faz doutorado na UFs, Mariana Fagundes, professora da UFs, integrante do projeto, e Zenaide Carneiro, professora também da UFs. Natália Oliveira Nascimento, que fez mestrado na UFs, na área de toponímia. Rita de Cássia Queiroz, professora aposentada da UFs. Liliane Barreiros, lá da UFs, e Maria Cândida Seabra, que foi sua supervisora de pós-doutorado na área de toponímia. Safira Alecrim Oliveira, da UNEB, de Irecê, e sua orientadora de TCC, Eliette Oliveira Santos. E, por último, o professor Alexandre Timbani, que é nosso consultor em trabalhos na conexão entre a antroponímia brasileira e a antroponímia moçambicana. Em relação aos conteúdos, como eu falei, nós trabalhamos aqui a unidade caminhando junto com a diversidade. Então, os títulos, nós temos aí o primeiro capítulo, Antropônimos, uso e cognição, da professora Juliana Soledade. É um trabalho em que ela reflete sobre os nomes de pessoas, os nomes próprios de pessoas, nomes de pessoas, considerando várias dimensões. A dimensão linguística, como categorizar os nomes próprios dentro da tradição dematical e linguística, evidências cognitivas, neurocognitivas, acerca dos nomes próprios, e questões de processos de criação de palavras também são abordadas nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo de minha autoria, Nomes de Velhos e Nomes de Jovens, protótipos e modelos cognitivos idealizados na antroponímia brasileira, é uma abordagem cognitiva também, assim como da professora Juliana Soledade, é uma abordagem sócio-cognitiva. E nesse trabalho eu reflito como os falantes constroem protótipos, estereótipos acerca dos nomes. Por que que aparecem aquelas falas assim, nunca vi uma criança chamada Geraldo, nunca vi um velho chamado Lucas, etiquetas, né, então as pessoas criam essas etiquetas, né, de nome de jovem, nome de velho, nome de pobre, nome de rico, né, e o que é que motiva a criação dessas etiquetas, né, é essa discussão que eu procuro trazer aí, né, quais as experiências que ativam a criação dessas etiquetas e como o falante transforma essas experiências em termos de categorias, né, semântico-cognitivas. Capítulo 3, Antroponímia Brasileira, Considerações sobre Neologia a partir do modelo bitemático germânico, é, de Letícia Rodrigues e Mário Eduardo Viaro, né, é um trabalho que Letícia vem fazendo, fez, né, desde o seu TCC, né, e que no seu mestrado ela expandiu mais essa discussão, mas parte da observação de que formativos de origem germânica, né, quando eu falo formativo, são aqueles morfemas que são utilizados para a criação de nomes, né, vamos dizer assim, é, muitos dos formativos que aparecem na criação de nomes neológicos no Brasil são de origem germânica, né, então aquele Ed, que aparecem em Edivalda, Edilson, o Ad, que aparecem em Adeítalo, né, o Maris, que aparecem em Damaris, né, Léomara, né, por exemplo, é, o Mir, né, Edmir, Valmir, né, esse elemento é também de origem germânica, né, então tem vários, o Valdo, né, de Arivaldo, Robert Valdo, o Val que aparece em Natival, todos esses elementos, o Ildis que aparece em Irani, o Ildis, é, são elementos de origem germânica, né, que continuaram sendo utilizados na criação, né, o contato do port, é, do latim com as línguas românicas aconteceu na Península Ibérica, né, muito antes do português se instituir como a língua, né, mas esse modelo, né, o uso desses elementos persistiu, né, na história da língua, né, e o português brasileiro, na criação dos seus novos nomes, utiliza, é, desses recursos. O cruzamento vocabular na formação de nomes de batismo, de Vitória Benfica da Silva e Carlos Alexandre Gonçalves, é um trabalho sobre aquilo que a gente diria mistura de nomes, né, do nome do pai, do nome da mãe, por exemplo, a cantora Martinália, né, Martinho Maisanália, né, Vitória Benfica da Silva, ela fez o mestrado trabalhando com aqueles nomes de chip, né, do tipo Brumar, né, Bruna Marquezine, Neymar, Brangelina, Brad Pitt, Angelina Jolie, né, e aqui nesse trabalho ela fala dos nomes de batismo mesmo, né, de pessoas que recebem nomes que são mistura, né, muitas vezes de nome do pai com nome da mãe, né, e aí ela vai falar isso, vai descrever isso de um ponto de vista morfológico, fonológico também. A formação de nomes compostos com o prenome Maria na lista do vestibular FUVEST 2001, de Yasmin Conceição Borges e Antônia Vieira dos Santos, né, são pesquisadoras da área de composição, né, composição de palavras comuns, e nesse capítulo elas discutem os padrões, né, Maria Tereza, Maria das Graças, Maria Vitória, quais são os elementos mais recorrentes, quais são as combinações que acontecem, e mostrando que os padrões de composição dos nomes próprios são bastante semelhantes, o padrão de construção dos nomes próprios, de composição dos nomes próprios é bastante parecido com o padrão de composição dos nomes comuns, né, então muitos trabalhos aqui eles vão apontar para uma aproximação entre o chamado léxico comum, né, e léxico nomástico, que seria o léxico dos nomes próprios, né, a tradição da lexicologia muitas vezes separou essas dimensões, e os trabalhos e aqui em geral apontam uma aproximação. Capítulo 6, a transparência semântica dos prenomes com origem na cosmogonia e entes da natureza, de Vitória Regina Italiano Alves, né, e aí é um trabalho feito a partir de entrevistas, né, Então, assim, nomes, né, como a pessoa recebe Júpiter, Terra, Brisa, né, como é, qual o nível de transparência semântica desses nomes, e aí discutindo também a questão da motivação, né, o que é que levou a pessoa a receber o nome Júpiter, né, que não necessariamente pode ter a ver com o planeta, né, ou Terra, Então, às vezes, aí ela vai discutir algumas questões nesse sentido. Capítulo 7, A Influência dos Quadrinhos na Escolha de Nomes do Brasil, de Matheus Calci Ferreira Gomes, né, muitas vezes aí também se fala, né, da questão midiática, né, como uma grande influência na atribuição de nomes no Brasil, e aqui o recorte vai para os quadrinhos, né, então, assim, como os personagens de quadrinhos, influenciaram a atribuição de nomes, né, e aí se discute essa questão da influência, mostrando, né, até por dados, né, fornecidos pelo IBGE, pela plataforma do IBGE, né, que determinados nomes aumentam de frequência no momento em que aquele quadrinho atinge, né, se torna popular, né, então, tem muitas coisas nesse sentido, né, esse capítulo. Antropônimos no Brasil, Aspectos Culturais Envolvendo a Motivação, né, de Juliana Soledade e Ivani Coutinho, né, esses três capítulos, seis, sete e oito, se inserem nessa demanda aí de entender a motivação, né, os rituais de nomeação no Brasil, né, a partir de determinados recortes. e esse trabalho, né, vai tentar entender quais, é, quais, né, quais são as principais esferas que motivam a atribuição de nomes, né, esferas da experiência, né, relações familiares, relações religiosas, relações midiáticas, né, então, tem várias categorias aí que são consideradas pelas autoras. Capítulo 9, os nomes próprios do dicionário ex-lusitânico em latim o sermônem de 1562 e 1563 de Jerônimo Cardoso, é um capítulo do professor Mário Eduardo Viaro, em que ele analisa os nomes de, tanto de pessoas quanto de lugares, no dicionário, nesse dicionário de Jerônimo Cardoso, que é do século XVI, no momento em que a língua portuguesa finalizava ali o período arcaico e começavam a aparecer as primeiras reflexões metalinguísticas da língua, né, e aí é um dos primeiros dicionários que aparecem em língua portuguesa, é o dicionário de Jerônimo Cardoso, e aí ele vai fazer, né, a coleta dos nomes presentes nesse dicionário e fazer análises, né, acerca da etimologia, que é a área de interesse do professor Mário Eduardo Viara. Capítulo 10, a combinação do artigo definido contra o polímo no português brasileiro, notas sobre uma documentação epistolar no interior da Bahia, né, foi o tema da dissertação de Rosana Brito, foi orientada pelas professoras Mariana e Zenaide, né, E aí, assim, a questão, né, que muito se discute, pra gente aqui na Bahia, é menos comum colocar, né, falar o Natival, o Mário, a Juliana, mas para outras localidades do Brasil isso é muito presente, né, muito frequente, muito comum, né, então existem aspectos linguísticos de restrição linguística aí que são consideradas, né, na análise, questões de natureza social, né, porque existem, quando a gente fala de nomes de lugares, existem contratos, né, por exemplo, certos lugares admitem que você coloque o o artigo, outros não, né, então, assim, essa relação entre o artigo e o nome próprio é amplamente discutida na linguística, e aqui nesse trabalho essa perspectiva é aplicada para uma documentação, né, do interior da Bahia, né, em que se verifica o uso ainda que pouco desse artigo. Capítulo 11, o Léxico das Línguas de Santo nos topônimos do loteamento Jardim Sucupira, da Bahia, né, é uma análise, é um capítulo de Itapara Nascimento e Rita Queiroz, que foi sua orientadora, é um trabalho, né, o loteamento Jardim Sucupira fica em Feira de Santana, e elas analisam a presença de nomes de origem banto, do yorubá, na atribuição dos lugares, dos nomes de ruas dentro desse loteamento, né, e muita questão aí relacionada também ao apagamento desses nomes, à tentativa de apagamento desses nomes, né, dos nomes que fazem referência a uma ancestralidade africana e afro-brasileira. Capítulo 12, Cantos e Encantos de Feira de Santana, estudo bilíngue e português libras na toponímia ferência, Liliane Barreiros e Maria Cândida Seabra, da UFMG, é um artigo do pós-doutorado da professora Liliane, quando o projeto ainda estava bem no começo, né, hoje ela já tem vários mestrandos, né, que já defenderam suas dissertações, fazendo aí, trabalhando nessa perspectiva, né, a toponímia, a representação dos topônimos em libras, né, e esse projeto, ele tem um impacto social muito grande, né, com uma perspectiva para se trabalhar com aplicativos que ajudem a, os surdos a se localizarem em Feira de Santana, como sinalizar determinados topônimos. Então, a descrição linguística, né, desses topônimos feirenses é feita considerando tanto o português quanto a sinalização em libras. Capítulo 13, a antrotoponímia na nomeação de bairro Girecê. Antrotoponímia, né, é uma mistura aí de antropônimo e topônimo, está bem ligado à questão de nomes de pessoas que deram nome, pessoas que deram nome a determinados bairros, ruas, né, muitas vezes aí a gente se pergunta quem é Mário Leal Ferreira, quem é Ademar de Barros, né, volta e meia a gente descobre, né, que a pessoa que deu nome àquela rua, né, era um ditador, era um, é, era uma pessoa, né, com práticas bem controversas, preconceituosas, e aí tentam mudar, né, o nome dessas ruas para personalidades mais significativas. E aí o trabalho de Safira Alecrim e Aliette Santos vai no sentido de descrever quais são as pessoas, né, quem eram as pessoas que deram nomes a bairros do, da cidade de Irecê, né, entender qual era a importância daquelas pessoas para, para, para a localidade a ponto de elas darem nome aos bairros, né. Por último, o capítulo A Etnotoponímia dos Nomes dos Distritos das Províncias de Gaza e Maputo, uma análise de identidade etno-linguística, né, as províncias de Gaza e Maputo ficam em Moçambique, né, e aí esses trabalhos, né, dentro de uma perspectiva eco-linguística que vai considerar aspectos sociais, culturais, históricos, inclusive do meio ambiente, né, o professor Alexandre Timbani vai discutir a questão das motivações, né, para a atribuição dos topônimos dentro dessas, dessas províncias, se eu não me engano, são sete de Gaza e 14 de Maputo, né, então vocês veem aí que o livro, ele tem, né, bastante diversidade temática, né, falamos de vários, né, tanto da parte de topônimos quanto de antropônimos, né, e perspectivas teóricas bastante distintas, né, conexões com a morfologia, com a etimologia, com a linguística cognitiva, com a sintaxe, com a ecolinguística, com, né, o estudo de libras e por aí vai. Então, por fim, como organizador, em nome dos autores, como co-organizador, em nome dos autores que ajudaram a compor essa coletânea, quero agradecer a Edufiba pelo cuidado, empenho, atenção e paciência, tudo isso foi fundamental para o nosso livro estar disponível, né, de tantas maneiras, né, os nossos contatos. E é isso. Boa noite. Natival, fique à vontade, a gente está finalizando, tá? Tivemos um probleminha com a Flávia, ela não vai conseguir finalizar, então, pode ficar à vontade para finalizar, nós temos apenas um minuto. Então, eu só queria dizer que o livro está disponível na Amazon, na Estante Virtual e pelo WhatsApp da Edufiba, quem quiser adquirir, está disponível no repositório também da Edufiba, né, da Ufiba, quem quiser ver, né, tem o PDF, pode ver lá no repositório, né, quem quiser comprar, pode procurar esses canais aí, Amazon, Estante Virtual e o WhatsApp da Edufiba. Obrigado a todos. Nós também queremos nos despedir, dizer que foi muito bom estar aqui hoje e também dizer que o livro está lançado, está na Amazon, está na Estante Virtual, está no WhatsApp da Edufiba, pode ser adquirido e eu acho que ele pode ajudar a iluminar o ambiente da educação brasileira hoje e ajudar a gente a encontrar caminhos para enfrentar e vencer o que está posto aí para nós. E adorei ouvir sua fala, viu, Natival? Obrigado, eu adoro essa questão de nome, vou me interessar mais ainda. Eu falei outro dia no nome, ele disse, esse nome é muito antigo, não tem mais ninguém para esse nome. É muito bom estar aqui, em tempos de tanto obscurantismo para a ciência, para a educação, fico muito feliz de a gente poder estar aqui celebrando esses lançamentos e pondo esses conhecimentos no mundo. Estamos vivos. Na roda para circular, não é, Natival? Isso mesmo. colocando essa produção muito bonita e muito instigante os capítulos que tu apresentaste aí. Obrigado, senão. Vamos buscá-los. Parabéns. e querendo agradecer a Edufba, agradecer a editora por essa experiência e pela possibilidade de celebrar a produção do conhecimento nessa universidade pública. Então, tá. Boa noite, então, né? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos, todas. Obrigada.